Amor, vai levar mais alguma carne? Pode levar, amor, se você quiser. Ô, papai, eu quero uma pizza e uma lasanha. Tá certo, minha filha, já já nós vai pegar, tá bom? Padraço, padraço, eu também posso pegar uma pizza e uma lasanha? Oxê, com certeza, já já nós pegar ali, viu? Tá certo. Amor, vou pegar o queijo, ver se fica aqui com a menina. Vá, pode ir, vá. Ô, pai, eu vou pegar, viu, já? Vá, pode ir, vá, pode pegar. Eu posso ir também, padraço, pegar a lasanha e a pizza? Claro que não. Oxê, deixa de aperrear, eu falei brincando. Eu vou ali atrás de Julinho. Você não vai, vai ficar comigo aqui. Padraço, por que você é assim tão ruim comigo? Eu não gosto de você, você é filha do outro, você sabe que eu não gosto, né? E cala essa boca. Amor, eu achei desse queijo aqui, ó. Esse aqui é do bom mesmo, vê se... É, cadê Julinho, hein? Chegou ainda não. Mandar se pegar sozinha a pizza? Mandei, eu fazer o quê? Quinhão e ele no quinhão? Que não, ela tá aí, de boa. Vá, minha filha, atrás dela, ela tá custando. É, vá atrás dela, vá. Eu vou pegar, mamãe. Vá, se bora. Vá, se bora. Julinho, Julinho, mamãe manda eu vir aqui, tá? Escolher mais você, porque você tava sozinha. Vai que eu preciso de ajuda tua, hein? Se eu sei escolher sozinha. E quando chegar em casa eu vou comer sozinha, não vou comer com ninguém. Mas, Julinho... Mas, Julinho, eu quero mais nada, hã? É apenas um vídeo, não levem a sério. Isso não acontece na vida real.